Hoje a gente está com uma brincadeira bem legal, é uma amarelinha diferente, utilizando chinelo, você pode usar sapato, é bem interessante, vamos lá. Presta atenção, errou, errou, volto, dois pés, não, sai da amarelinha, entra agora, com dois pés, vai, dois, é dois, ontem, ontem de um chinelo era dois pés. Aí de novo, o boxeiro ainda prendeu, muito bem.